Amiga, por favor, tomzinho! Não, Vivi, eu já te dei dois. E essa encomenda aqui é pra cantina. Se você quiser ir lá do recreio, vai lá e compra, ué. Nossa, mas vocês tão levando a sério mesmo esse lance de chocolate, hein? É, tamo sim. Pelo menos esse é o jeito que eu e minha mãe a gente resolveu de levar uma graninha lá pra casa, né? Quero saber se a senhorita também tá levando a sério o convite que eu te fez, hein? É, e aí, vai sair ou não vai sair com o gatinho? Ai, menina, foi deu um cara bacana, né? Não sei se eu vou acertar esse convite, não. Ai, minha nossa senhora. Dizem que não dá vontade de dar uma surra na Cissa. Ô, prima, você tem que dar uma chance pro Edu, pra você. De conhecer uma pessoa interessante. E, ó, o Edu é super bacana e tá afim. É verdade, você tem que esquecer essa história de oráculo, canoa, comandante. Isso tudo é uma furada, Cissa. Não, isso eu concordo. Vocês sabem o que o Matheus queria comigo ontem? Que eu ajudasse ele a comprar um presente pra Bruna. Ah, não, não acredito, Cissa, mas foi bem feito também. Ai, menos, Vivian. Vai, prima, mas promete que você vai dar uma chance, uma. Uma chance pra sair com o Edu. Só uma? Vai, promete. Promete. Meninas, eu prometo que eu vou pensar no assunto. Tá? Agora deixa o Wikimã entregar isso aqui na cantina. Beijo pra vocês. Então hoje, pra beijar eles, escreve o que eu tô falando. Essa daí não tem jeito. E aí, Rafa, vai ficar aí pra sempre? Ei, calma aí, Jaguarogo. Não tem direção hidráulica não, cara. Esse carro é tão velho que não podia nem tá rodando. E anda logo que eu não tenho o dia todo. Ei, que isso? Que isso? Vocês tão brigando? É? É que não custava nada ele ter chegado pro lado pra me deixar passar, né? Ah, não custava nada você esperar eu manobrar, né, Jaguar? Ah, é? Com essa carroça aí? Que demora uma eternidade pra se mexer? Ei, se vocês tão com tanta pressa, por que não param de discutir? Elas não leram as regras pra tirar carteira, não? Nunca ouviram falar em educação no trânsito, em direção defensiva. Existem normas pra circulação e conduta dos motoristas, sabia? Fora as regrinhas básicas como não trancar calçadas, não buzinar na frente de escolas, de hospitais, né? É, tá certo. Foi mal. Eu espero ele manobrar. Não, não, não. Tudo bem. Eu encosto e deixo você passar. Pronto. Com respeito e calma, os dois rapidinho encontraram uma solução. Oi Cecília, tudo bem? Ah, pelo visto tá bombando. Tão vendendo bem, né? Nossa, parece que o pessoal do colégio realmente gostou muito dos bombons da dona Tata. Sabe que nem só o pessoal do colégio. Eu mostrei pra uma amiga minha que tem uma delicadece. E aí, ela gostou? Ela adorou. E ela disse que é uma encomenda bem grande. Ai, que bom, Raquel, que legal. Legal, né, mas primeiro ela quer fazer uma degustação. Dá pra você armar isso? Com certeza, não. Vou falar com minha mãe e aí a gente marca sem problemas. Ah, que bom, obrigada. Poxa, valeu pela força, Raquel. Obrigada a você. Imagina, imagina. Beijo, querida. Tchau. Eu dou um bombom pra saber o motivo desse sorriso. Mas o motivo é justamente o bombom. Olha, eu queria saber a sua resposta. Que é isso? Vai sair comigo? Não é o sol, mas tem nas próprias, irmão. Não para de usar minhas canadas. E aí, gata, me fala. Você vai escolher a sua fantasia pra festa? Ah, ainda não. Tô esperando o meu namorado me dar uma ideia. Deixa eu ver. Você podia ir de sereia. Aí eu ia de príncipe. Ai, mas aí você não vai precisar de fantasia. Príncipe você já é, meu amorzinho. Eu mereço sentar atrás desses dois. Peraí, gatinho. É meu celular. Peraí, você não vai atender, não? Não. É a minha mãe. Aposto que eu ia pra fazer alguma reclamação. Vai, fala com ela, gata. Mas pra quê? Ela vai encher o meu saco porque eu não arrumei a cama, não lavei a louça. Tá, mas pode ser alguma outra coisa. Vai ver que é uma coisa importante, sei lá. Anda, liga, é sua mãe. É, você tem razão. Mas então eu vou ligar lá de fora porque depois a professora entra e vai ficar reclamando. Igual a minha mãe, não dá. Tá, vai lá. Rapaziada! E aí? Tranquilo? Tá atrás de vocês. Tá querendo levar um papo com vocês. Fala aí, mestre. É papo camarada ou papo sério? Papo sério de camarada. Seguinte. Fiquei sabendo que vocês estão armando uma festinha, certo? E será que vocês não teriam como descolar um convite? Pô, também tava afim de entrar nessa, né? Posso? Ué? Bom, já tá mais do que convidado, mestre, pô. Vai ser maneiro ver você lá com a gente, viu? Aí, a galera tá caprichando. Altas produções. Valeu, valeu. Vai ser maneiríssimo. Mas e aí, vem cá. Quanto é que eu tenho que colocar nesse racha? Não. A professora é... É de graça. De jeito nenhum que de graça. Não, faz sério. Também já fiz muita festa, sei como é que é. Diz aí quanto. Vai? Bom, já que ele tá insistindo, né? Trinta patas por cabeça. É? Já é, já é. Tá aqui, ó. Trinta, tá na mão. Mas aí, aposte pra mulherada. Não vai cobrar nada, né? Tá bem? Meninas não pagam. Esse rapaz... Já sabe que vai gostar de filé.